E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre o Enem, porque esse mundo tá desvalorizado, pô. Os caras pensam que fazer Enem é fazer Nenem. Pera aí, porra, pode passar e filmar aqui. Os caras pensam que fazer Enem é fazer Nenem. Vê só, brava, eu não tô dizendo que esse mundo tá perdido. Pera aí, meu irmão, deixa eu fazer o vídeo aqui. Eu vou passar de novo. Eu vou chamar minha voinha, vamo vai. Chama de foda. Deixa eu gravar, olha que essa porra aqui, boy. Porra, eu tenho que postar hoje ainda, não fiz isso, meu irmão. Poxa, passa logo, vai. Piseira, rapaz. Poxa. Sim, pessoal, o Enem é de meio de hoje que já passou, já, pô. Foram! Poxa. Vai, passa, passa de novo. Passa de novo, passa de novo. Só porque eu sei lá de ter, eu tô achando um jogo. Então joga, brava, tu vai? Jogo não. Joga! Fica perturbando. Fala, fala de manhã. Poxa, tá muito projeita. É, é, é. Tá certo, é. Quebrou a tela, pessoal. A tela do celular quebrou, boy. Ai! Poxa, joga de novo. Fala com a minha mãe, meu irmão. Eu falo mesmo, joga de novo. Poxa! Poxa! Tchau.